Olá, bom dia! Você comprou um rádio amador aí ou um rádio profissional, né? Vai precisar de uma antena. Segue aqui a nossa versão de antena aqui, ó do nosso parceiro que nós comercializamos, né? Uma antena aquário. A gente vê ela aqui perfeitamente, ó. É um produto de alta qualidade, né? Vai com cabo aqui RG58, super flexível, né? Conectura UHF. Mas nós vendemos essa solução aqui também pra HTs, né? Pra uso veicular. Bastante informar o modelo do seu rádio e nós trocamos o conector aqui na nossa fábrica aqui. Tá, ó. Aqui são as especificações técnicas, né? Não sei se a gente vê aqui. Deixa eu focar. Deixa eu ver se dá pra pegar um foco legal aqui, né? Estou apanhando um pouco do foco aqui da câmera. Mas é um cabo aqui RG58 vai com 4 metros, tá? E conecturou o HF. Macho, tá? E temos essa mesma solução aqui com a vareta de aço, né? Banhada cobre pra versão Dual Band, tá? Que vai ser lançamento nosso aqui. De nossa empresa aqui, tá? Aí você só troca aqui a vareta, né? Já pode usar a versão UHF que é Dual Band e o VHF. E nessa versão hoje atual aqui ou você ajusta ela pra VHF ou ajusta ela pra UHF. E tem uma vareta aqui também que você sabe pra gente ver aqui que é a mesma solução que a gente vai falar daqui a pouco que é pra usar o PX. Ela vem uma bobina aqui pra compensar o comprimento de onda, né? da antena e é isso aí, ó. Tá bom, gente? Até a próxima aí. Obrigado aí pra assistir nossos vídeos aí. Produtos profissionais, tá? Com nota fiscal e gerando empregos aqui no Brasil, tá? Todos os produtos são com notas fiscais. Colabora com o crescimento do país aqui. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Valeu aí. Tchau, tchau aí. Gostou? Curta nosso vídeo aí. Alguma pergunta aí? Alguma crítica? Por favor, deixa o comentário aqui embaixo que no... no campo de perguntas aqui, tá bom? Um abração aí. Até a próxima. Valeu aí. Tchau, tchau.